Das festinhas infantis para as lojas especializadas, o brigadeiro ganha status de produto gourmet com novos e diferentes sabores. Na forminha, pra comer de colher e até mesmo ainda na panela. Não tem jeito, brigadeiro dá mesmo água na boca. É sempre um docinho brasileiro muito bem vindo, né? Todo mundo gosta. E com bastante criatividade nas mãos de Juliana Motter, o brigadeiro ganhou status de produto gourmet. A doceira põe a mão na massa desde os 6 anos de idade. Aprendeu com a avó. E a paixão pelo docinho é tanta que é dela a primeira loja só de brigadeiros do Brasil. Eu sou jornalista de formação e deixei uma profissão pra me dedicar ao brigadeiro. Então as pessoas falavam, mas como é que você vai fazer brigadeiro pra fora? Vai largar tudo pra fazer brigadeiro? No começo, claro, como todo negócio, foi uma coisa difícil porque não existia esse conceito de brigadeiro gourmet. E valeu a pena. Por aqui são produzidos até 6 mil brigadeiros por dia. Tudo pra abastecer uma clientela bastante fiel. Gosto muito de brigadeiro, tenho o costume de fazer muito em casa, mas esse aqui é tipo sensacional. Laura gosta tanto que indicou até para as amigas. Algumas já provaram também e outras querem tentar vir aqui algum dia pra ver como é que é. É praticamente impossível resistir a tantas delícias. Brigadeiro lembra infância, que lembra festa e nunca é tarde pra experimentar. Comprar bastante brigadeiro pra aniversar da minha avó de 90 anos. Ela já experimentou? Não, é a primeira vez. Nós vamos levar lá pra família experimentar. O modo de preparo é o principal segredo do brigadeiro gourmet. Os ingredientes são selecionados. Aqui, por exemplo, o chocolate em pó é um mix de chocolates importados, belgas, suíços, franceses. E o mais importante é o cuidado na hora do preparo. Totalmente artesanal. É o melhor trabalho. Eu amo de paixão. Muita gente não sabe, mas o brigadeiro é um docinho genuinamente brasileiro. Foi criado na década de 40 para homenagear o brigadeiro Eduardo Gomes, então candidato à presidência da república. Este brigadeiro aqui acabou perdendo as eleições. Mas este outro conquistou o cargo vitalício na preferência verde e amarela. Mas toda essa brasilidade do brigadeiro não está só no surgimento do doce, não. Dá só uma olhada. Aqui nessa loja a gente encontra brigadeiro de cocada, caçanha do Pará, doce de lente bem mineiro e até mesmo de paçoquinha. Eu acho que a paçoca agrega um sabor diferente, uma coisa de Brasil mesmo pro brigadeiro. Entendeu? Eu acho uma delícia. Eu acho que não fica enjoativo. Casa. As lojas especializadas são uma tendência e vieram pra ficar. Com sabores novos ou investindo no tradicional brigadeiro de chocolate, elas resgatam o gostinho da infância. Tem várias referências de memória das pessoas, né? Todo mundo lembra da infância, da casa da avó. Então eu procurei trazer um pouquinho pra minha loja isso. Foi uma decisão muito feliz. Tchau. 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 Tchau.